Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O goleirão é Livá Kovic Modreti começa com Kovacic no meio campo E para fechar mais um jogador, um atacante lá na frente O goleirão é Livá Kovic no meio campo E a canioba vir com fome, fazendo pressão alta a canioba É uma estratégia que tem os seus riscos, mas que recebe muitos frutos se for bem implementada E o time é treinado para fazer isso bem, Guga Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos Já avança para o campo inimigo Enzi Ri Defendeu Livá Kovic 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 Em profundidade, entra a defesa Parecia um lance promissor, não deu Bom passe por elevação Vamos para a cobrança do arremesso Corta e corta bem, boa leitura do lance Tem ataque da Croácia, quero ver Posição irregular, todo mundo viu, impedimento confirmado Volta atrasada Faltou segurar um pouco mais o passe O movimento da volta era bom Foi esperto, se antecipou bem e cortou Manda direto Mas o goleiro sobra no lance, estava ligado Boa leitura do lance, corta bem o passe Olha a Croácia, tem espaço na lateral Atenção, para fazer e desempatar Salva a defesa, arrepia do jeito que dá Bateu para o gol Salta o goleiro e faz a defesa Cobrou, manda na área Posse de bola recuperada Ziad recebe É falta Jogada dura Jogadores pedem amarelo Arbitragem, só passa um sabão Não dá cartão O recado está dado Puxão de orelha Cortou, pressão no ataque Olha a chance Trava a finalização Espaço aberto na ponta A Croácia pode descer ali Atenção, bateu Gol De quem dominava o jogo De quem dominava o jogo e enfim abre o placar O gol estava amadurecendo, estava na cara que ia sair E acabou saindo nessa bela jogada E acabou saindo nessa bela jogada 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Vai recomeçar o jogo Enfia a bola para correr Enfia a bola para correr Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária E aí não deu para o goleirão A finalização foi direta no canto, ali pertinho E a Esporte se informa 2 a 0 no placar Luka Modric Chega na bola e pega o goleiro Escanteio Está na área Pega o cabeceio Com tranquilidade Sem perigo Pegou mal na bola E aí não deu trabalho Avança a Croácia Desce para o ataque Já passou de passagem Boa defesa Agarra o goleiro Toca no Cramaric Desarma Mata o ataque Bom passe Vem por cima Lá vem a bola na área De cabeça O goleiro seguro Para fazer a defesa Defesa tranquila Livaia Dividida limpa Vem gente com ele Vamos ter mais um minutinho De bola rolando aqui Boa enfiada de bola Livaia Defendeu Estava esperto Terminou Intervalo de jogo No Alba It Stadium O Caio Tem dia que de noite é assim mesmo Não está produzindo nada Bem que eu estava achando ele muito parado O Villani Está ajudando muito pouco no ataque Não parece estar muito ligado no jogo Se ele não aparecer um pouco mais Chamar a bola Fica difícil correr atrás do placar O juiz apita Então vamos Para a segunda etapa E vamos ver quem toma a iniciativa Foi bem no carrinho Retoma a bola Magier com a bola E ela vai embora pela lateral Dá para soltar a bola Ele tem opção O ataque vinha com perigo A defesa retoma Sobra campo Vem o contra-ataque Bloqueia Trava a bola Sobe a placa Tem substituição Olha só Vem alteração radical na equipe Três de uma vez só Escanteu do Modric Para a área Bola fácil De graça Embrulhada Para presente Ashraf Hakimi Recupera a bola Sem falta Deixou ele Na saudade Mergulha para defender Boa defesa O jogo está parado Subiu a placa Bateu Por cima Na área Escanteio fechado Ficou fácil Para o goleiro Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 com bola rolando Ziyech Com ela Hakimi Chegou bem Pressionando Toca pela lateral Recuperam a posse da bola Ziyech recebe Arrisca Boa bola enfiada Atenção Olha o gol Gol Para voltar Para o jogo Olha no replay Ele bagunçou A marcação adversária E aí ele não se intimidou Com a marcação não Finalizou E mandou Para o gol De olho no placar 2 a 1 Entrada feia do carrinho O árbitro Viu Deu a volta Está aí o cartão amarelo Cartão bem aplicado Bola sem perigo De presente Defesa tranquila Bono Tava nela Bola por cima Boa visão Gol Que isso Que voleio Que ele acertou E no replay A gente vê Que bela assistência Passe preciso Por cima da marcação E olha que a marcação Estava em cima Mas ainda assim A finalização Saiu perfeita Bola rolando 3 a 1 No placar Tem espaço Na lateral Boa interceptação Tava de olho Ligado Passa como quer E vai embora E aí Vem a cobertura Leitura perfeita Deu bem a jogada Intercepta o passe Bruno Petkovic Sem chance Para o marcador Ele vai embora Opa Saiu É lateral Gramarit Rebote A bola A bola está viva E o lance Não deu em nada Bolfall E garotão Se lambuzou Todo Deu de graça Bono Tava nela Tic-tac 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 O relógio Passa rapidinho São 40 minutos Da segunda etapa Avança Avança bem Ganha campo Livre Viu Mandou por cima Isolou Armou a bomba No mano a mano E perdeu Acabou mandando Para longe Talvez dali A melhor opção Fosse só colocar Confirmado Mais dois minutinhos Para a bola rolar Espaço aberto Na ponta Croácia pode descer ali Bola da defesa O ataque fica pelo caminho Fim de papo Por aqui Para comemorar A sobrevivência No mata-mata A torcida esperava Um resultado Mais tranquilo Mas acho que não vai reclamar Não Classificação garantida Nessa fase eliminatória Agora é pensar No próximo adversário Olho no destaque Da partida Caioba Gostei Eu aprovo A atuação dele sim Vilanê Pelo gol que ele marcou E pelo protagonismo Na vitória Foi bem hoje Tchau Tchau Tchau